A Palavra de Vida Eterna Da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 1 a 3 Caríssimos, veja que grande presente de amor o Pai nos deu De sermos chamados filhos de Deus e nós os somos Se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o Pai Caríssimos, desde já somos filhos de Deus Mas nem sequer se manifestou o que seremos Sabemos que quando Jesus se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos tal como Ele é Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo Como também Ele é puro Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é dia 1º de novembro E voltamos os nossos olhos Para esta imensa multidão, esta assembleia Dos eleitos de Deus Festa de todos os santos É a festa da nossa vocação É a festa do nosso ponto de chegada Deus nos chamou, nos convocou Pensa em nós para vivermos para a eternidade Deus não fez os seus filhos e filhas Para o rodapé da vida Mas para a plenitude Daí que São Paulo Na carta aos Colossenses Nos recomenda De buscar as coisas do alto Dom de Deus A santidade A santidade que já é dada de presente O amor de Deus vem ao nosso encontro E quando somos batizados Já recebemos Tudo o que necessitamos Para vivermos no amor a Deus E no amor ao próximo Mas A primeira carta de São João Observa Que ainda nem se manifestou plenamente Tudo aquilo que nós seremos É que somos chamados a viver Plenamente aqui nessa terra E na eternidade Em comunhão com Deus Sabemos que existe o mistério do pecado A fragilidade humana Os nossos limites No entanto Não esmurecemos no caminho Antes Continuamos a lutar Esforçamos-nos Com todas as forças de nossa alma Para ir adiante Para sermos fiéis a nosso Senhor Ninguém se acomode com o mal Ninguém se acomode com o pecado Ninguém se ajeite Para dizer Tem que ser a si mesmo E eu não vou lutar Ao contrário Acredite que a vocação de todos nós É a da santidade Se a festa é do céu É também a festa daqueles Que caminham para o céu Palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto